Boa noite, boa noite a todos e a todas, é uma alegria nesse momento de tantas tristezas a gente hoje poder estar realizando mais uma atividade do projeto de rede de arte e cultura na reforma agrária, Futura Viva Comunitária, esse prêmio do qual nós fomos selecionados e que tem o apoio da Lei Aldeblanque, da Secretaria de Cultura do Estado. Essa atividade de hoje é uma atividade de intercâmbio com Vainatambo, nós já tivemos a oportunidade de ter Mário aqui em outro momento no curso de colonialidade, saber sentir a América Latina, e hoje nós estamos com Mário para iniciar um diálogo que nós queremos, começamos hoje e vamos dar continuidade na próxima terça para que a gente possa aprofundar, conhecer mais, trocar experiência nessa experiência deles na Bahia na Bolívia, é o coração na Bahia também, que está fazendo 26 anos esse ano, nós já tivemos em outros momentos também participando de programações organizadas pela Vainatambo. E aqui vamos falar um pouco de Mário, né, Mário é educador, tem especialidade em várias áreas, em gestão cultural, em comunicação popular, é um dos fundadores de Vainatambo, em Elauto, nos anos 90, é uma ativista, é uma das pessoas hoje que mobiliza a rede de cultura viva na América Latina, e tem vários livros, artigos publicados, e nós agradecemos muito, né, ele ter aceitado esse convite para aqui com a gente, nós pensamos em fazer presencialmente, né, esse sonho que infelizmente ele vai ser apenas adiado, em outro momento nós esperamos estar fazendo esse intercâmbio presencial. Nós demoramos um pouco, pedimos desculpas, né, a vocês, porque estamos aguardando, estávamos e continuamos aguardando o nosso companheiro Inácio, né, que preparou uma música para saudar Mário e Vainatambo, como a gente sempre faz nesses momentos, mas infelizmente até esse momento a conexão dele não permitiu a presença dele. Então, nós vamos dar início a essa atividade, a gente quer registrar aqui a presença já de vários grupos, de vários coletivos, né, que estão já nos acompanhando, né, da rede PACRA, e também registrar o Carlos, que está aqui no apoio, que está aqui dando todo esse suporte, né, lá do Crato, no Cariri. Então, vamos, né, Mário, começar agora, o Inácio, a gente vai torcer muito para que ele chegue junto, para que a gente possa ouvir sua música, ouvir sua homenagem, criar esse momento entre a gente de maior aproximação, confraternização com a música. Então, Mário, é com você, e a gente está, assim, muito ansioso, né, assim, para conhecer mais, né, dessa experiência, né, que vocês têm construído, num contexto também muito difícil, né, então, isso é uma experiência que traz todo um conjunto de dificuldades numa Bolívia também marcada por muitos conflitos, né, durante os últimos 30 anos, e que hoje vive um outro momento que nos dá mais esperança e um horizonte para a gente caminhar e mirar. Então, bem-vindo, Mário, com você agora, esse primeiro momento. Boa noite, gente. Obrigado, Irma. Obrigado, gente. Para mim, é muito difícil iniciar nesses espaços, porque, primeiro, vou falar por tuñol, eu espero que dê para compreender, mas é difícil porque eu não consigo olhar, interactuar com as pessoas que estão assistindo e perceber se o que eu posso compartilhar está chegando ou não chegando, está colocando as preocupações, mas vamos tentar conversar, compartilhar nossa experiência de gestão cultural, um trabalho comunitário, de cultura viva, mas também eu gostaria, eu não sei se isso é possível, que vocês, quando eu vá, eu vá falando, eu esteja falando, se vocês encontram que querem perguntar alguma coisa, aprofundar em algum campo, alguma coisa que não dá para compreender, colocar outra ideia, compartilhar sua experiência, vocês, eu acho que podem escrever, né? Eu não sei muito bem em que plataformas isso está se observando e por onde vocês podem interactuar, mas eu gostaria que, se isso fosse possível, agradeceria muito, porque poderia sentir um pouco mais proximidade com o grupo que está aqui, a turma que está aqui conversando, interactuando, assistindo e não ficar só fazendo um monólogo sem saber quem está do outro lado, né? Então, se vocês vão escrevendo coisas, eu agradeceria muito sobre isso. Eu vou compartilhar agora um pouco nossa experiência de gestão comunitária, de gestão cultural, nossas estratégias gerais de trabalho, de Uainatambi, da rede da diversidade, e se a gente encontra que pode haver alguma coisa interessante lá, alguma coisa que pode ajudar e conversar mais e aprofundar ainda mais, em uma semana, como falou Silma, poderíamos fazer um segundo encontro para aprofundar disso alguns temas, porque, como falou Silma, nós cumprimos, em janeiro deste ano, 26 anos de experiência, e faz um tempo em que um acumula uma quantidade de experiências, reflexões de sistematização de suas próprias experiências. Eu vou compartilhar a tela, e vocês estão, estão olhando, né? E, então, o Uainatambi nasceu em 1995, em janeiro de 1995, e ele nasceu como um pequeno centro cultural, muito pequeno, na cidade do Alto. Cinco pessoas que veníamos fazendo um trânsito, uma experiência em trabalhos culturais, em trabalhos territoriais, nos bairros de La Paz e do Alto. Fomos, depois de um tempo de compartilhar, ainda sendo muito jovens, ideamos, construímos, quase durante um ano, a ideia de construir um espaço próprio, um espaço cultural próprio, um centro cultural próprio, e assim nasceu o Uainatambi, em 1995. Durante 11 anos, nós mantuvimos um trabalho, só como o Uainatambi, na cidade do Alto, em um bairro cujo nome é Bilhabolores, e em esse bairro, nós fizemos um trabalho e tentamos fazer articulações com outras organizações, centros culturais, processos, experiências, em nossa cidade, em La Alto, em outras cidades no país. Algumas coisas funcionaram muito interessantes, outras não muito, mas sempre falávamos de que não queríamos fazer outros Uainatambos, sino que cada uma dessas experiências era uma experiência singular e própria. Mas 11 anos depois, empezamos a criar um espaço próprio na cidade de Tarija, e aí nasceu Yemba Tirenda, que é o nosso espaço na cidade de Tarija, que é uma cidade no sul do país, perto da Argentina. E quando nasceu um segundo espaço cultural, um segundo centro cultural, nesse caso Yemba Tirenda, no Tarija, nasceu a rede da diversidade. Então, a articulação mais forte foi a rede da diversidade. Hoje, nós temos uma estratégia, vamos ir falando pouco a pouco, que não pensa em um crescimento abrupto, gigante, não grande, sino ir caminhando passo a passo, ir crescendo as nossas possibilidades reales de sustentabilidade e de nosso crescimento. Então, 26 anos depois, a rede da diversidade, que nasceu há 15 anos, a rede da diversidade, o Uainatambos, 26 anos de experiência, hoje fazem parte da rede da diversidade 12 organizações, uma docena de organizações que são as que aparecem lá e atuamos agora em várias cidades da Bolívia. E esta é a nossa pequena casa, o centro cultural na cidade de El Alto, onde nós estamos trabalhando, né? Esta é hoje a nossa casa atual do Uainatambos. Esta é a cidade de El Alto, é uma cidade que fica a 4 mil metros sobre o nível do mar. Então, para você é uma coisa um pouco difícil, né? 4 mil metros sobre o nível do mar e essa cidade, que é El Alto, para a Bolívia é a segunda cidade maior com população. Para você é uma cifra muito pequena, quase para produzir um pouco de piada, né? Mas para a Bolívia, que é um país que tem apenas 11 milhões de habitantes, em 1 milhão e 198 mil quilômetros quadrados, é uma cidade, a segunda mais importante, que agora tem um pouco mais de um milhão de habitantes. Mas El Alto, em 1950, é dizer, há 70 anos atrás, apenas tinha 10 mil, 11 mil habitantes. Então, o crescimento da cidade de El Alto foi um crescimento muito acelerado nos anos 80 e 90, principalmente, do século passado. E o crescimento foi acelerado e El Alto não era uma cidade autônoma. Era parte da cidade de La Paz, era um bairro de La Paz. Mas a sua população, e isto é muito importante para compreender o nosso trabalho, a população do Alto é principalmente migrante camponesa, que chegou à cidade e que é de cultura, de nacionalidade aymara, que é a segunda cultura mais importante na Bolívia, em tamanho de população, né? Uma cultura andina muito importante. Então, a maioria da população do Alto venia da migração camponesa para a cidade e de procedência aymara. Mas também, e isto também é muito importante, outra parte da sua população foi o que se poderia falar o sobrante, a população que era desplazada da cidade de La Paz, porque o El Alto fica ao lado, cima da cidade de La Paz. E a população de La Paz foi desplazada, os sectores de classe meia empobrecida foram desplazados para a cidade de La Paz. E então, esse componente também configurou a cidade de La Paz. Então, a população de La Paz tinha uma sorte de imagem, imaginário, que colocava como uma população de segunda, terceira classe, respeito à cidade de La Paz. que a gente que era, entre aspas, decente na vida, morava em La Paz. A população que não tinha capacidade econômica ou era a população não de primeira classe, morava em El Alto. Então, El Alto teve aquele estigma como uma cidade de segunda e onde não só era uma cidade jovem em tempo de sua fundação, seu crescimento, mas também era uma cidade jovem por a maioria de sua população. A maioria da população de La Paz era jovem ou era criança. E isso fez um componente especial na cidade de La Paz. Então, esse desplazamento hacia a cidade de La Paz, esse estigma sobre a cidade de La Paz. La Paz só era notícia nos jornais, a partir da Crónica Vermelha, não sei se vocês falam isso, Crónica Vermelha ou Amarela, os casos de delinquência, se olhava como uma cidade perigosa que a gente não queria ir para La Paz, que mesmo que era frio, porque fica no altiplano, perto da cordilheira, como vocês podem observar, essa imagem tão bonita, era uma cidade que não era merecedora dos desejos da população para viver, que a gente ia lá a morar porque não tinha outra, não porque desejava morar lá. Isso construiu um tipo de população, um estigma sobre a cidade de La Paz. E quando nós decidimos começar o trabalho lá, morávamos em La Paz, falamos de que deveríamos fazer um processo cultural que primeiro ajude as pessoas de La Paz, a nós mesmos que éramos jovens, a sentirmos mais pertenecentes à cidade de La Paz, mais parte de nossa cidade, e permitir que saliese nosso orgulho de morar no alto, nosso orgulho do alto. Essa montanha que vocês veem no fundo, é uma montanha que o nome dela é Huayna Potosí. E Huayna Potosí, na tradição indígena andina, é um achachila, que seria uma coisa assim como o abô de nossos abôs, um abô maior, muito sábio, e é uma autoridade territorial, ajuda a organizar a vida e as relações em um território maior. E então nós pegamos esse Huayna, que era a montanha, e pegamos parte do nosso nome. Huayna tem duas acepções para nós, dois significados. Huayna em Aymar é jovem, mas é jovem em masculino, jovem homem, não é mulher. Mas nós decidimos mesmo essa dificuldade, assumir o Huayna, porque ao mesmo tempo falava do jovem e falava da ancestralidade, da sabedoria indígena, de nosso legado ancestral através dessa montanha, Huayna Potosí. E então pegamos o de Huayna em nosso nome. E os tambos são uma estrutura econômica antes da invasão europeia no nosso continente, que servia como espacios para intercâmbio de produtos agrícolas, produtos dos camponeses, de diferentes andares ecológicos. e permitia a troca desses produtos. E então a gente tinha que fazer viagens com lamas para levar os produtos e ficavam esses tambos vários dias para fazer as trocas dos produtos. E então também era um espaço de muita troca de cultura, de informações, de conhecimentos, dos saberes. Então decidimos fazer um tambo cultural nesse espaço posicionado na cidade de El Alto. Esta é a cidade de La Paz. Espero que o ponteiro do mouse possa ser olhado por vocês. Esta é a cidade de La Paz. E a Paz tem o próprio Achachila. Este no fundo é um Achachila, a montanha mais importante de La Paz, que é Ilimani, o nome dele. E este lugar que fica aqui plano, esta planície de aqui é El Alto. El Alto fica aqui, em cima de La Paz. E aqui, não se vê na foto, fica Guayna Potosi. Então, nossa relação com La Paz é muito importante na construção simbólica. La Paz era... El Alto era um base de La Paz. Hoje, El Alto tem mais población que La Paz. juntas entre La Paz e El Alto fazem a população maior de Bolívia. Mas La Paz é apenas agora. La Paz é a terceira cidade em população da Bolívia depois de Santa Cruz e El Alto. aí nós construímos o Ainatambo e construímos um sentido, um fim de nosso trabalho que foi... não foi mudando grandemente, foi precisando melhor. 26 anos com algumas diferenças, mas o principal se mantém até hoje de lo que é o nosso fim no sentido do trabalho. Eu só quero falar umas coisas para compreender onde se coloca nesse contexto do Alto nosso trabalho de gestão cultural, de aprofundamento, de vigorização do comunitário, do territorial, da cultura viva nesse espaço. Nós falamos que queremos contribuir na reconfiguração e a vigorização do comunitário na Bolívia. O tema horizonte do comunitário, como configurar o comunitário, as vivências, as relações comunitárias, é a ideia principal do nosso trabalho. Desde as perspectivas, os horizontes do viver bem, do bem viver, como um horizonte civilizador alternativo ao dominante, ao hegemônico, porque desde nossas intervenções principalmente desde ah, perdão, parece que não estão conseguindo olhar a apresentação na pantalla, na tela. O que passou? O que foi? Silma, você me confirma, por favor, vocês não estavam conseguindo olhar, em modo apresentação? Não estavam olhando. Coloca em modo apresentação, só ficou a pantalla inicial. Eu coloquei? A primeira, as outras, uma más. Não foi? Não terminei de compreender. a primeira, ouvimos, pero não ficou mostrando as outras. Ah, entende, me entende? o que está acontecendo. Novamente, coloca. Tranquilo. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Eu não vou colocar a tela completa para conseguir olhar, né? eu não sei, coloquei a tela completa e não, vou deixar assim para compreender melhor. Isto é o que eu falava de que era El Alto. Esta é a cidade de El Alto e esta é aquela montanha que é o Guayna Potosi, né? Que eu falei hace um momento, assim que eu não vou me detener aqui. Aqui fica La Paz. Isto é La Paz, aqui no fundo não se vê muito bem, está o Ilimani, o Achachila, a montanha de La Paz, e aqui em cima, nesta planície, fica El Alto. Isso é El Alto, para que vocês compreendam. Isto é o nosso fim, o sentido do nosso trabalho, né? Contribuir à reconfiguração e à vigoração do comunitário na Bolívia, desde o horizonte do bem-viver e a ideia da plurinacionalidade. Então, nosso trabalho foi organizado para evidenciar a diversidade cultural, o plurinacional de nossa organização vital em nossa vida. a partir de potenciar as capacidades de gestão do público ou do bem comum. Eu não vou ler tudo, é muito grande, mas essas ideias para mim são centrais. O bem-viver, o comunitário, o territorial, a gestão do público, a gestão dos bens comuns, a partir do cultural, como a ideia central. Então, isso resume um pouco essa percepção, essa ideia básica de nossa estratégia de trabalho. Desmontar, deconstruir os elementos da dominação principal, então, produzir um processo de decolonização que desmonte as ideias coloniais na estrutura da nossa sociedade, despatriarcalização, desmercantilização das relações e o desantropocentrizar as relações, ou seja, situar as relações entre seres humanos e natureza. Eu não vou me detener agora aqui, eu falei alguma coisa desta, na sessão sobre o tema colonial, mas nossa estratégia de trabalho, nossa experiência de trabalho, colocou uma ideia principal, que a cultura, o cultural, não pode ser compreendido só a partir das expressões estéticas, artísticas, sino a cultura como configuradora das relações dos seres humanos, dos seres humanos com a natureza, dos seres humanos com a ancestralidade e a sabedoria, dos seres humanos com a espiritualidade, a dimensão do sagrado. Então, a cultura atraviesa, cruza, faz parte de todas as nossas dimensões da vida, tem que ver com os modos de vida e, portanto, articula tudo, articula a economia, a política, a ética, a educação, a saúde, a alimentação, todas as dimensões da vida estão atravessadas pelo tema cultural, que configura os modos de vida. Então, compreendimos desde o início de nossa intervenção como um processo que tentava ter incidência nos modos de vida e, portanto, que a incidência deveria ter uma dimensão múltiple, uma incidência sobre a vida cotidiana e a vida cotidiana em suas múltiplas relações, né, dos seres humanos, dos seres humanos natureza, dos seres humanos comunidade, né, uma incidência em o tejido, o tecido organizativo e institucional. As estruturas organizativas não podem ser as mesmas se você pretende fortalecer as dimensões comunitárias, o bem-vivir, a descolonização, a despatrição, tem que ter mudanças nas estruturas organizativas, na experiência organizativa, né, e também mudanças no campo da incidência das políticas e do Estado, mas não só das políticas a cargo do Estado, porque a comunidade também disputa a gestão do público e do bem comum. E, portanto, um trabalho, um desafio estratégico que nós pensamos a partir da nossa intervenção cultural, educativa, comunicativa, porque articulamos essa tripla dimensão, foi potenciar nossas capacidades de gestão territorial e comunitária, da gestão da comunidade e do território a partir de nossa atividade cultural, educativa e comunicativa. Agora, isso foi pensado a partir de uma categoria, uma experiência, um conceito que é profundo da cultura indígena aymara, que é a noção de ilha, que não é ilha, essa porção de terra dentro do mar, né, ilha em aymara, que é uma ilha, uma ilha é aquilo que já é sincera ainda, isso que já é, uma coisa que está sendo sincera ainda, isso que já é, mas ela já contém tudo isso que é, uma coisa fantástica, tem muita ritualidade, tem que ver com o ciclo regenerador da vida, mas a ideia da ilha é que nossas acções, mesmo que ainda não são isso que queremos que seja, não são hegemônicas no mundo, não mudaram o mundo inteiro, já tem que contener aquilo que nós estamos procurando como modo de vida, como modo de existência, e então, quando eu faço um concerto de música no Guainatambo, quando eu faço teatro, quando eu faço uma exposição de artistas plásticos, quando eu vou para a rua e alguma atividade cultural lá, quando eu faço uma oficina sobre qualquer tema, quando eu faço qualquer atividade, eu faço um programa de rádio, porque nós temos rádios, agora vou explicar o que nós fazemos, ela tem que contener em ilha, tem que contener todo o sentido do nosso trabalho, então, todo o nosso trabalho tem uma dimensionalidade de totalidade, pode afetar, incidir sobre os modos de vida, e então, valorizamos até qualquer atividade, por muito pequena que parezca, de nossas atividades culturais, a noção de ilha do mundo indígena nos ajudou muito a compreender a potencialidade transformadora do nosso trabalho, que poderia parecer muito pequeno em um trabalho no mundo inteiro, em um mundo de dominações e exclusões, mas feito a partir do pequeno, mas capaz de articular a totalidade da vida, tinha uma capacidade de incidência, e então, acreditamos no nosso trabalho, acreditamos que o que nós fazemos, fazíamos e fazeremos é um potencial transformador profundo, porque contém em ilha processos de transformação sobre os modos de vida a partir da cultura, e esse é o potencial que tem o trabalho cultural no mundo. Estas partes dos rituais das ilhas, no mundo camponês, andino, as ilhas se comemoram quando na chacra as sementes já brotam, a plantinha já está, já demonstrou que vai dar colheita, essas são as ilhas, essas igualidades na cidade sobre as ilhas que fazem parte dessa experiência. Agora, com toda essa ideia, hoje, fomos mudando no tempo, mas tampouco hicimos grandes mudanças, fomos afinando, melhorando nossa estratégia de trabalho, mas hoje nosso trabalho tem um coração, um centro, um edge articulador, que é uma estratégia cultural que incluía o artístico, educativa, comunicativa e econômica. Nós compreendemos que se queremos aportar, aprofundar os processos de comunalização da vida, das relações, nos modos de vida das pessoas, a comunidade, o processo de comunalização das relações, a vigorização dessas experiências de comunidade, precisávamos uma estratégia que intervenga sobre o todo desses processos de comunalização, os processos modernos falam dos processos de socialização, para aprender a viver em sociedade, os processos de socialização, pois hablamos de processos de comunalização para vigorizar a aprendizagem de viver em comunidade, portanto, poderíamos fazer uma estratégia cultural que tem que ser ao mesmo tempo educativa e ao mesmo tempo comunicativa. Entendemos que essas três dimensões dos processos de comunalização ou as dimensões de socialização não poderiam ficar excluídas, separadas umas das outras, mas incorporamos crescentemente o tema econômico porque encontramos que a economia articula os vínculos cotidianos da reprodução da vida e que esse amalgama, essa articulação que fazia o econômico para a reprodução, garantir a reprodução da vida mesma era fundamental para os processos de comunalização. Então, nós falamos que nossa estratégia hoje é basicamente uma estratégia cultural, educativa, comunicativa e econômica e organizamos essa nossa estratégia em cinco grandes líneas ou áreas de ação. A primeira é as casas das culturas. A segunda que nós falamos é a comunidade de saberes e aprendizagens, processos de sistematização. A terceira são os médios de comunicação comunitários e interculturais. A quarta tem que ver com as iniciativas econômicas de reciprocidade e de distribuição. E a última é o que nós chamamos hoje tecidos de cuidados. Agora, vou explicar um pouco disto para compreender a primeira ideia geral de nossa estratégia como Guainatamo 26 anos depois, que foram construídas ao longo deste tempo durante esse processo histórico de mais de 20 anos de existência. As casas das culturas, que é nossa primeira dimensão, líneas de trabalho, nós nascemos como o nosso nome completo é Casa das Culturas Guainatamo, nós nascemos como a Casa das Culturas. O que fazemos nessa Casa das Culturas? Hacemos atividades permanentes, sostenidas, com uma programação semanal, então, temos conciertos de música, temos teatro, cinema, literatura. Hoje, por exemplo, na tarde, tivemos leitura compartilhada de livros, literatura, conversatório com os autores, comentários sobre os livros, mas a leitura do livro, e agora, neste momento, eu não estou participando dessa atividade, temos um filme, estamos fazendo um cinema, aí, em Casasco, então, fazemos essas atividades permanentes. Fazemos, promovemos, organizamos encontros em diversas expressões artísticas, e permitimos um intercâmbio, sempre estamos falando de trocas intergeneracionais em essas expressões artísticas, fazemos encontros de música, de teatro, de literatura, promovemos encontros de sujeitos, intercâmbios de experiências, fazemos ferias culturais, itinerantes, por diversas ruas, praças, barrios de as cidades, onde nós desenvolvemos nosso trabalho, fazemos festivales e eventos massivos, que tentam ser comunitários, intergeneracionais, interculturais, de diversas expressões culturais, sempre tratamos de sostener esta ideia de querem que aumente o tamanho, vamos vamos vou colocar outra vez a tela completa, vocês me falam se se está olhando, se está olhando assim, agora assim, perfeito, então, não, fazemos muitos festivales, eventos massivos, muito trabalho de rua, não, permanentemente, essas são algumas de nossas, algumas fotografias desse trabalho para compreender, por exemplo, esta é parte da atividade permanente, nosso espaço é um espaço pequeno, não é um espaço grande, mas tem um espaço sostenido nestes 26 anos, há passados inúmeras atividades culturais e muitos artistas, muitos reconhecidos no mundo, há passados por Guaynatambo, na Bolívia e fora da Bolívia, né, isso é o normal de uma atividade aí, em nosso espaço cultural de Guaynatambo, e como vocês podem olhar, uma das ideias básicas é que temos uma diversidade de experiências culturais, por exemplo, na música, trabalhamos desde a música mais autóctona das comunidades indígenas até o zóquio, o jazz, o trabalho sinfônico, como vocês podem olhar aqui, mas tentam potenciar principalmente a pertenência orgulhosa ao nosso território altenho e às nossas culturas indígenas, mas essa pertenência é potenciada, vigorizada, dialogando com a diversidade do mundo, e isso foi muito importante compreender em nossa estratégia cultural, que o fortalecimento do próprio passava também por uma apertura da diversidade, e que a apertura ao mundo globalizado, a diversidade, só era possível se desde aí também fortalecíamos o próprio. Estes são alguns tipos de encontros que hacemos, por exemplo, este é um hack meeting na Bolívia, então fazemos encontros, espaços de trabalho compartilhado, como vocês podem olhar, não é um espaço grande, mas é um espaço que aglutina muito, e temos, por exemplo, isto que há, as feiras, feiras itinerantes na rua, nas praças, não, temos um jeito de armar exposições que são itinerantes na rua, não, trabalhamos em escolas, em unidades educativas, fazemos festivais que são maiores, igual, se trabalha muito com a diversidade, então, temos intervenções humanas, temos feito festivais de rua de seis dias de duração, foram os mais, os mais, que mais tempo trabalhamos, seis dias de trabalho de festivais com mais de cem espetáculos na rua, não, e sempre trabalhamos essa noção da diversidade, essa noção importante de colocar a diversidade cultural, esta é uma das áreas do nosso trabalho, as casas das culturas, a outra é a comunidade de saberes e aprendizagem, são o espaço formativo mais educativo, são oficinas, sobre os diferentes temas artísticos, sobre temas políticos, sobre temas territoriais, sobre o bem de vir, sobre diversidade, interculturalidade, vocês me aguardam só um minutinho, minha criança está aqui na porta fazendo um barulho, vou pedir que ela se mova, só 30 segundos. já voltei, então é o nosso espaço de formação e esse espaço de formação, de debate, de construção coletiva, produz a sistematização de nossas sabedurias, aquilo que Silma mostrava no início deste encontro, que era a capa de um livro, é uma série que falamos, cadernos do viver bem, cadernos de conversações, que tem a produção coletiva do trabalho, né? Alguém pode sistematizar, alguns deles, a maioria, eu terminei escrevendo do equipe, mas ele compõe as sistematizações de nossas conversações em este espaço da comunidade dos saberes e dos aprendizados. Aqui tem algumas fotografias desse trabalho, das oficinas que nós fazemos, das conversações, ritualizamos muito nesse espaço, aqui tem uma pessoa, ele é um companheiro de Bahia, do movimento dos trabalhadores sinteto de Bahia, do MTS da Bahia, né? Então, por exemplo, ele é do Brasil, acompanhando-nos lá em esses encontros, ritualizando, como vocês podem olhar, sempre temos muitas crianças nos espaços de atividades e também nos espaços formativos, porque potenciamos ideados, processos comunitários em todo nosso trabalho, né? então, isso é parte do nosso trabalho, os processos de formação que nós fazemos, né? Fazemos muito ênfase também no trabalho com a comida, por exemplo, outra vez a tela, eu não sei o que está acontecendo, na verdade, vou ter que seguir passando assim, não sei desde onde vocês não olharam, se todas as fotografias, eu não sei, mas, aqui, bom, essas são as fotografias da comunidade de saberes e aprendizagens. Estava falando de que a comida também é um elemento formativo muito importante para nós, então, em nossos eventos formativos, em nossos festivales, trabalhamos muito sobre os processos de preparação dos alimentos, de onde chegam os alimentos, o vínculo com o produtor direito, o tipo de comida que fazemos, a ligação com a soberania alimentária, a apresentação, a preparação do coletivo dos alimentos, mesmo que você não vá fazendo o processo formativo, a incorporação da vida cotidiana, da reprodução da vida sobre o processo educativo, prestamos muita atenção sobre isso, né, então, essas são algumas capas dos cadernos de conversações, agora já temos seis cadernos de conversações, sistematizações de nossas experiências e este ano estamos producendo o número sete. Aqui a construção com a gente dos bairros, os vecinhos, sobre as líneas da tempo, suas histórias, suas cartografias, produzimos permanentemente a partir dos processos formativos um questionamento sobre a ideia da cidade, né, e questionamos um modelo único da cidade, para aperturar a ideia da diversidade, a plurinacionalidade, outros sentidos sobre a cidade, nossos vínculos, nossas relações, então, estas que são uns cartões postais, foram produto de processos coletivos, de trabalho nesses espaços formativos, não, a configuração da diversidade da cidade, dos sujeitos, repensar a configuração da cidade, é um dos temas permanentes que nós trabalhamos nesse espaço que é a comunidade de saberes e aprendizagens. Eu dizia, isso é a segunda grande área de trabalho. A terceira é o tema comunicacional. Nós temos umas rádios comunitárias e interculturais que são escutadas em todas as cidades, o Aenatamo se escuta em El Alto e La Paz, em Batirenda em Tarija e Cipastambu em Sucre, temos a rádio digital, vocês podem seguir por internet, temos um programa de televisão que o nome dela é A Panela, A Panela, não sei se escreveu assim, fazemos vídeo, fazemos trabalho em redes digitais, trabalhamos, temos hoje um periódico, um jornal digital que é Los Muros, nosso trabalho na estratégia comunicacional. Essa é a nossa rádio, a rádio também na mesma ideia que temos, trabalha muito em descolonizar a mesma, quitar a ideia desta sorte de imagem glorificada dos meios de comunicação e aproximar os meios de comunicação na vida cotidiana das pessoas, facilmente, como bem vocês podem olhar na fotografia, a gente vai com seus filhos, as crianças fazerem os programas, nós retiramos as crianças e as crianças fazem parte do programa, eles brincam com as coisas, pegam o microfone, fazem barulho, mas esse contato cotidiano é o que permite esses encontros das pessoas sobre a cotidianidade e a comunicação como um fato cotidiano, não é? Então, essa é a nossa rádio, essa é a nossa rádio de Tarija, a outra era lá de Laito, esse é o nosso programa de televisão, um dos programas de televisão, esse foi outro programa de televisão que fizemos toda a nossa estratégia comunicacional, e o econômico. eu vou falar só cinco minutos mais para fechar e aperturar as conversações, eu espero me sentindo um pouco confortável pelo tema da compartilhar da tela, mas também isso de só falar sem saber se está chegando ou não a gente, se dá para compreender se é de seu interesse ou não. A quarta estratégia tem que ver com o área e a linha de trabalho é iniciativas econômicas, de reciprocidade e redistribuição. Hoje eu não vou aprofundar o que são as reciprocidades, a ideia de redistribuição muito importante no mundo indígena e para pensar outro sistema de economia, agora não faço aprofundamento de conteúdo de o que significa reciprocidade e redistribuição, mas que é isso que nós temos? Aqui vamos olhar um pouco. A ideia do nosso sistema econômico é que articula três dimensões, a reciprocidade como ideia básica de compartilhar entre iguais, entre gente mais igualada, a redistribuição como um mecanismo que impide a acumulação e impide que a sociedade termine desequilibrada e o vínculo a partir disso com a ideia dos mercados, não só com o mercado de corte capitalista que também toca ter relações para garantir a sustentabilidade do nosso trabalho, sino também os mercados em plural, porque os povos indígenas, outras culturas também são portadoras de outras formas de mercado, de outros jeitos de mercado, de intercambio e troca de mercaderias e de valores. Então, trabalhamos sobre esta ideia que tentam generar uma ideia mais plural de prosperidade e de bem-estar. Nosso sistema econômico circulam bienes e dones, circulam serviços, produtos, equipos, equipamentos, e eles estão organizados, ojalá que a tela possa ser olhada, aqui necessito ampliar. Estão olhando, Silma? Ou não dá para olhar? Agora está passando a tela ou não? Sim. Sim? Sim. Muito bem. Então, isso é um tema muito complexo, que não vou aprofundar agora, mas só vou mostrar e que se querem aprofundar, fazemos na conversação, nas perguntas, e se não, na próxima sessão, se vocês ficam ainda interessados em compartilhar. O sistema de reciprocidade de nossa economia, que o nome é a ilha dessa ilha que eu falava hace um momento, economia de reciprocidade e de distribuição, as reciprocidades têm que ver com os intercâmbios, as trocas, e então temos o troque, a troca, o passanaco, que é um sistema indígena também de aoso compartilho, de fazer circular o benefício, fazendo que um grupo de pessoas ou organizações compartilhem os aosos e façam circular mensualmente o benefício entre as pessoas. Isto nós levamos ao tecido de cultura viva comunitária, este ano já empezou em fevereiro o passanaco, cada ano fazemos um novo jogo de passanaco, se diz aqui, dura 10 meses ou 11 meses, cada ano, e este ano em cultura viva comunitária temos 33 agrupações que estão participando do passanaco, em três grupos diferentes, cada um faz um aporte diferente econômico e faz circular o benefício, depois eu posso explicar se lhes interessa com maior detalhe, o que significa isso. Também temos a rutucha, a rutucha é um ritual indígena de o primeiro corte do cabelo das crianças e a câmbio disso as crianças recebem ferramentas, terra, animais para sua incorporação econômica, nós fazemos isso com as organizações que se incorporam em nossas redes, são novas, não têm equipamento suficiente, e nós fazemos uma ritualidade de incorporação depois de que há demonstrado que eles vão aplicar dentro da rede e as outras organizações ou os outros centros, os outros grupos aportam para que eles tenham um mínimo de equipamento para o seu trabalho e temos outra série de formas, jeitos de trabalho comunitário, ajuda mútua, AINI, como se chama, falam também de motirão no Brasil, então, todos estes são sistemas de reciprocidade, que funcionam ao interior das redes da diversidade e algumas com cultura viva comunitária para fortalecer as capacidades econômicas de sostenibilidade das organizações. Estas são redistribuições. As redistribuições temos um passanaco ampliado, agora, como digo, não posso detalhar cada uma destas coisas, mas se este é um campo de interesse de vocês, em isso podemos falar. É um passanaco ampliado, um jeito para fazer circular o benefício, a riqueza compartilha, a riqueza comum, mas fazer não no grupo próximo, como acontece em este passanaco, aí é um grupo próximo, e ter um ampliado, que eu posso receber uma coisa aqui em La Paz e receber a câmbio o benefício, não aqui, senão em Tarija, uma cidade está oitocentos quilômetros fora da Andamia. Então, é uma construção que fomos fazendo de um passanaco ampliado dentro da diversidade, que funciona como um mecanismo de intercâmbio, de trocas, de serviços, de produtos, de equipos, de equipamentos. Temos uma moneda complementária, um dinheiro complementário, que é o nome dele, Pocitiz, equivale um Pocitiz a um boliviano, mas temos um sistema que é restringido para não fomentar acumulação e especulação sobre a moeda, mas temos, fizemos todo um aprendizado sobre o tema do uso de monedas complementárias, dinheiro complementário, e ela, nossa, se chama Pocitiz e usamos de uma maneira restringida que garantiza que não há especulação e acumulação da moeda, mas temos uma. Temos uma instância que o nome dela é Maloca, e a Maloca é uma caixa de aúso compartido, uma caixa compartida de nossos recursos que pode você ser parte individualmente, familiarmente, por sua organização, ou inclusive por um tecido ou uma comunidade, um bairro inteiro pode ser parte da Maloca. Isso está funcionando, isso nós terminamos de operativizar, colocar em funcionamento no ano passado, e agora está começando a partir de um aúso compartilhado, agora está passando a ser uma caixa de préstamos sem interesses. Nós eliminamos o sistema de interesses bancário e permitimos que as organizações, as famílias e as pessoas, muito mais em esta etapa de crise tão profunda, podam ter fondos de inversão de investimento a partir de uma caixa de préstamos. Também um fundo de inversões, o fundo de inversões vai começar a funcionar daqui a um ano em nossa planificação, mas está trabalhando e está avançando para construir um fundo suficientemente forte para que nós financiemos nossos próprios projetos, não dependamos de políticas do Estado ou de apoios privados, senão tenhamos a capacidade de produzir fondos que ajudem a inversão de nossos projetos culturais, educativos, econômicos, comunicacionais. E no longo prazo, nossa estrutura se plantea que em cinco anos este fundo de La Maloca vai ter suficientes ingressos para ser um fundo de pensiones complementares para aposentados, aposentadas de nós mesmos, de nossa equipe em Guainatamba, nas redes da educação, nos damos conta que muita gente não tem um sistema de proteção para sua beleza. Então, nós estamos construindo um fundo complementário para isso, que é autônomo, nosso. Está pensado na Caixa de Salud, pensada a Salud como intercultural, mas ainda esse não está funcionando, está ainda nesse processo de construção conjunta. temos um fundo comum para pagar os salários e serviços das agrupações, então, nós construímos durante muito tempo um sistema para redistribuir, para que as pessoas que fazem o trabalho também recebiam um ingresso justo, ainda não é o melhor ingresso que nós quisiéramos, mas é um ingresso cada vez melhor e logramos redistribuir entre pessoas esse ingresso e fazemos que os ingressos pessoais sean fluctuantes. se coletivamente logramos um maior ingresso econômico, melhora o ingresso pessoal das famílias. Se descendemos em nossos ingressos coletivos, todos, todas as pessoas descendemos, não recebemos um ingresso igual, fomos construindo um sistema para calcular um ingresso justo para as pessoas, sem produzir desequilíbrio, mas também justo porque há diferenças de responsabilidades, do tempo que a gente dedica para o trabalho, então fomos construindo todo um sistema redistributivo e há uns oito anos atrás construímos um modelo que até agora nos ha funcionado muito bem e não producido problemas na distribuição econômica e por este mecanismo garantizamos, por exemplo, nesta época da pandemia e o encerramento das pessoas, garantizamos um mecanismo de redistribuição para que as familias de nosso equipo tenham todas algum tipo de ingresso em uma época tão dura como agora e foi por este mecanismo de este Fondo Común que temos para redistribuir nos as redes esta administración redistributiva colectiva e um vínculo com os mercados temos uma rede de tiendas de comercialização estes cartos também em Aymara vão disculpar que nós trabalhamos muito términos em Aymara então faz edifício estes cartos e canastas é um sistema de comercialização uma rede de comercialização que temos que tem casas que tem espacios itinerantes e também tem pontos de distribuição trabalhamos com pequenos carrinhos fazendo empresas ecosociales relações com as políticas de Estado como compras preferenciais aí temos uma série de propostas mas hemos avançado pouco na incidência pública sobre o tema esta é a maloca que falava que o ano passado colocamos em funcionamento e estamos muito contentos porque os logros que até agora conseguiu a maloca são maiores de los que nós pensávamos para este tempo que colocamos em funcionamento e finalmente temos os tecidos de cuidado que construímos desde o ano passado justamente por a emergencia sanitária e o crise econômica para o sector cultural então atendemos emergências hemos construído umas caixas de emergência para as pessoas famílias que não têm recursos econômicos ou têm dificuldades para se abastecer de alimentos ou têm necessidade de saúde hemos empezado a trabalhar muito a difusão de estratégias de saúde intercultural para não pensar em só enfrentar a emergencia sanitária desde uma perspectiva de saúde sino desde uma perspectiva mais intercultural que incorpore sabidurias de nossos povos indígenas mas não só isso em cuidado dos corpos e dos territórios e falamos nas redes de amparo eu não vou entrar agora neste detalhe assim aqui sim como nos organizamos e com isto vou fechar para compreender como é nossa estratégia de trabalho nós temos uma assembleia da rede dos encontros nacionais da rede normalmente fazemos dois por ano às vezes um estou falando das redes da diversidade e essa rede da diversidade elige um equipo de coordenação nacional da rede esse equipo de coordenação nacional que nós falamos operativo tem só tarefas executivas neste ano desde o ano passado somos quatro pessoas que fazemos essa tarea operativa e temos um equipe de coordenação nacional ampliado da rede que toma as decisões estratégicas neste ano são 17 pessoas das 12 organizações que compõem a rede que compõem este equipe de coordenação nacional ampliado temos as 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 coordenações locais cada grupo local define seu processo e os equipos locais de trabalho e isso é o primeiro congresso latino americano de cultura vida comunitária porque nossa articulação como Wainatambi como Redo da Diversidade tem como sua articulação continental privilegiada o movimento de cultura vida comunitária no continente este é o primeiro congresso de 1983 e trabalhamos desde aí nosso trabalho acho que é isso obrigado desculpem se eu falei muito enredado confuso mas isso nosso trabalho básico como fazemos em Wainatambi e as redes da diversidade obrigado Obrigada Mário olha eu estou aqui encantada né assim que eu já li sobre Wainatambi inclusive o livro de Célio Turino né todos nós conhecemos aqui nessa rede a maioria de nós outros traz a experiência de Wainatambi também mas a sua fala hoje ela nos amplia ainda mais o universo da Wainatambi penso que talvez algumas pessoas meu áudio com problema mais possível penso que algumas pessoas possam ter um pouco de dificuldade na fala né a gente vai se familiarizando com o espanhol mas creio que é possível que algumas pessoas tenham tido dificuldade na fala mas assim o que é que a gente eu vou tentar fazer rapidamente só uma uma ligação um pouco com a nossa realidade mais enquanto paca e te fazer algumas perguntas já tem outras perguntas aqui também das pessoas eu acho que Wainatambi ela é uma organização se você for pensar um pouco o que ela faz as atividades que são desenvolvidas elas podem ser muito semelhantes há muitas atividades que se faz né nas nossas no nosso trabalho nas as casas de cultura nós temos as casas de cultura alguns tem um trabalho não dentro da gente da nossa rede mas em outras atividades tem um trabalho com comunicação então é um conjunto de atividades que enquanto atividades elas perpassam né esse universo da cultura viva comunitária o que nos chama atenção pelo menos a mim e daí essa busca por essa maior aproximação é com as questões que vocês vão definindo como estratégia e com as concepções que você vai trabalhar assim como totalidade como isso foi sendo construído ao longo do tempo Wainatambi tem 26 anos né quando vocês surgiram a Bolívia tinha uma situação política muito difícil né então essas essas questões estratégicas por exemplo como vocês foram definindo essas questões e que você aprofundasse mais nesse momento né o que que é a sua visão de comunidade você fala em comuni comuni comunil comunil comunalização né o que é o sentido maior dessa palavra e o sentido de comunidade quando você vai dizer que não é só uma adesão formal é uma adesão emocional é uma adesão de afeto que não tem comunidade se não tem ancestro se não tem ancestralidade então como que isso é pra vocês nesse trabalho e a questão também é da dos processos quando você fala das mudanças na gestão do público como que vocês operam nessa gestão do público isso no Brasil é muito complicado essa relação com o público de como se processam essas experiências nós temos experiências exitosas que depois elas vão murchando elas vão ficando muito muito frágeis nascem fortes há uma grande participação e depois elas tendem a murchar então um pouco isso a gestão da comunidade a gestão do espaço público e a gestão do comunitário como questões estratégicas dentro desse trabalho de vocês a gente tem também aqui uma pergunta né do Zé Filho ele vai perguntar como se iniciou esse processo nos territórios como que se dá esse processo de de organização nos territórios né relacionando com o Vainatambo você disse nós não queríamos muitas Vainatampos né a gente não queria criar várias Vainatampos e o Lucas Madi também pergunta sobre deixa eu ver a pergunta do Lucas aqui ele vai perguntar como você localiza aspectos que ainda precisam ser aprimorados na organização dos territórios como você avalia hoje essa questão dos processos organizativos nos territórios que vocês trabalham também temos comentários né inclusive com relação às crianças como isso é comum em alguns comuns comentários entende de pessoas que estão elogiando que estão falando dessa questão do trabalho com as crianças que também tem levar as crianças a ambientes dessa forma é muito bom pois elas crescem vendo o que acontece ao seu redor e começam a se desenvolver é um dos comentários que a gente tem aqui então você pode falar um pouco dessas nossas indagações e aprimora aprofundamentos tá bom a ver o primeiro que poderia falar é o tema da gestão do público do comunitário territorial quando nós nascimos há 76 anos nascimos muito localizados na cidade do Alto foi fundamental que a gente reconheça por isso que eu falei né a cidade do Alto tem essa conformação histórica como a cidade de segunda não valorizada em sua relação com a centralidade da paz e que a gente do Alto queria no ideário da população do Alto de muita gente da população do Alto era na medida de melhorar melhorar sua situação econômica mudarse a morar na paz que o lugar de destino não era Alto mas o Alto se foi compõendo como lugar de destino e por isso hoje é uma cidade maior em população que é La Paz mas quando nós nascimos decidimos fazer uma coisa que descentre a produção cultural simbólica da cidade de La Paz e então porque os processos culturais o imaginário sobre a produção cultural das pessoas da cidade acontecia no centro da cidade de La Paz e a estrutura boêmia os espaços alternativos mais boêmios pelo de classe meia a estrutura dos teatros os elencos então nós trabalhamos para descentrar essa produção do imaginário da produção cultural e então nós nascimos falando sempre nós somos de El Alto a gente o outro dia nós temos rádio a partir do ano 2002 o nosso centro cultural nasceu em 1995 esse ano começamos a fazer um programa de rádio outra rádio local e o ano 2002 já tuvimos uma rádio própria isso foi um salto qualitativo muito importante para o nosso trabalho mas uma gente ontem visitava o Aena Tambo e falava uma das coisas que mais me impressionava de escutar a rádio Aena Tambo era que a gente falava nós somos uma rádio Alteña da cidade do Alto e falamos desde o Alto desde aí produzimos o que fazemos e esse posicionamento territorial foi fundamental o nosso nascimento sempre estive vinculado sobre um território maior que é a cidade do Alto agora a partir de nossas experiências nós trabalhamos muito tempo sobre esta construção simbólica as percepções as noções de pertenência sobre a cidade do Alto mas depois fomos aprendendo em nosso processo que isso se não tinha enraizamento se não ficava colocado em territórios mais locais que produziram ao mesmo tempo uma capacidade de gestão sobre o público de como a gente volvia a se preocupar e cuidar o território o local a localidade portanto na medida que se assumia como responsável corresponsável da gestão do território também se assumia como corresponsável da vida das pessoas do território e o cuidado dos corpos por exemplo como estratégia de trabalho frente às violências então fomos precisando as nossas estratégias de trabalho territorial e hoje por exemplo Guainatambo nós como Guainatambo atuamos em três territórios locais atuamos em o Alto grande mas temos dois lugares o distrito 1 da cidade do Alto que é o nosso base de nascimento Vila Dolores e o entorno dele trabalhamos muito nesse território com os vecinhos as vecinhas em um lugar muito comercial de feiras de rua camponesas então trabalhamos com os camponeses que que chegam das comunidades com seus produtos agrícolas com a gente feirante as vendedoras as vendedoras da rua seus filhos com os vecinhos com as vecinhas trabalhamos a estratégia territorial por exemplo falavam no momento das crianças nós com o base de Vila Dolores que hicimos uma reconstrução histórica do bairro construímos um museu vivo interativo e os atores dessa construção do museu e da história foram as crianças nós visualizamos que crescentemente tenhamos um problema no nosso bairro entre os vecinhos a gente que mora aí que tem sua moradia tem sua casa e as feirantes da rua né uma conflitividade por ocupação do espaço e então em esse cenário de conflitividade nós falamos que vamos trabalhar com os filhos dos feirantes das feirantes e que os filhos reconstruíam a história do bairro que os feirantes encontram que não estão chegando um bairro que não tem história né um território que não tem caminho comunidade vínculo história caminhada coletiva compartilhada então foram os filhos as crianças seis sete anos oito nove anos que fizeram a recolección histórica fizemos oficinas com eles para que aprendam a filmar fazer uma entrevista tomar uma fotografia e foram a construir a história entrevistaram os vecinos e os filhos fizeram o ponte de encontro entre os feirantes e os vecinos então reconstruímos a história do barro fizemos a linha de tempo fizemos o museu e estamos ainda no processo porque os processos não são simples não são de um momento para outro de que a partir de tudo isso o barrio recartografia o barrio ou seja ressignifique o barrio na construção de uma capacidade de gestão do público por exemplo a uma quadra do Guainatano temos uma praça uma pequena praça e nós debatimos já de muitos anos com os vecinhos a utilidade da praça para que queremos praça porque construímos um modelo único de praça que utilidade tem nossa vida nossa experiência familiar nossa experiência comunitária na praça e estamos avançando em uma gestão coletiva sobre a praça que inclui volver a praça como um território também de trabalho agrícola então isso estamos fazendo pouco a pouco isso não acontece de um dia para outro e essa decisão sobre que se hace sobre a praça não é uma decisão negociada com o município esse negócio também mas o primeiro o principal não é a negociação com a municipalidade com a prefeitura é uma negociação com os vecinhos com a gente que habita a praça por exemplo quando nós fazemos festivales festivais de rua eu falei que chegamos a fazer festivais de seis dias em nossa rua uma rua de 14 metros então o vecinho está aí no frente e fizemos um cenário gigante aí e concertos de música que duravam até as dois três horas da madrugada os vecinhos poderiam ficar muito molestos por nosso barulho né mas para fazer o festival nós negociamos os permisos não com a prefeitura sino com os vecinhos o sentido do festival a ideia que os vecinhos vão disfrutar também do festival mas que também os venderem alguma coisa no festival generar algum ingresso para suas famílias então a autorização do vecinho permite isso nós fora dos festivales por exemplo quando fazemos uma atividade cultural um concerto de rock em Há na Tambo tentamos fechar no máximo 11 horas da noite no máximo justamente para tener uma convivencia de respeito com os vecinhos então producimos uma relación com os vecinhos e devolvemos tentamos devolver aos vecinhos a capacidade de gestionar o público a decisão sobre o espaço compartido e então nos últimos dois anos como um espaço de muita feira feira aí no no território na rua nas ruas são feiras vocês podem buscar no youtube o ain tam canal no canal de youtube e aí vocês podem olhar várias filmações de atividades que fazemos na rua e vocês podem olhar como é uma feira um mercado popular gigante que rodeou o Ainatango e nesse espaço nossa intervenção sobre essa gestão há alguns anos vem trabalhando pouco a pouco com os vexinhos os feirantes a ideia da gestão compartida da energia da água e da alimentação então por exemplo quando trabalhamos o tema da alimentação quando aqui se instalam feiras populares da rua sempre tem um conflito se o espaço dos feirantes vai ser um espaço dos produtores camponeses direitos que melhoram o preço mas tem problemas porque tem que chegar com tráfico tem que traer caminhões a produção ou se vai ser ocupado por o que se fala como intermediários das feiras gente que compra aos camponeses e revende no espaço urbano então nós a partir do trabalho sobre alimentação como espaço do bem comum portanto de gestão do público construímos um debate com os vecinhos e com os vecinhos conseguimos construir uma estratégia para que o principal feirante seja produtor direto dos camponeses mas que tengamos também espaços para os intermediários de setores populares precarizados economicamente que necessita resolver sua vida também fazendo a intermediação e trabalhamos valorizando o transporte dos não sei como se fala estibadores a gente faz o transporte das mercancias não motorizadas e então fazer essa articulação é todo processo fizemos exposições tertúlias eventos musicais que aproximem a gente a dimensão dos sujeitos do território mas isso potencia a capacidade de gestão sobre o público sobre o bem comum a partir da atividade cultural educativa comunicativa não foi uma atividade classicamente política mas é política mas não foi uma campanha partidária um programa de governo territorial foi uma atividade cultural sostenida educativa comunicativa que produz o debate sobre o tema de soberania alimentária sobre os processos de alimentação então essas crianças produzem o museu as histórias e vinculam a gente e permitem o fortalecimento do comunitário é interessante mas quando nós começamos como um centro cultural e esse processo de um centro cultural por exemplo tinha conciertos de música e vinham uns tipos de preto com uns cabeleiras assim porque faziam rock heavy metal e então os vecinhos ao princípio olhavam o espaço com certa desconfiança mas esse espaço pode ser ocupado por os filhos dos vecinhos e vocês vêm a Guaynatam tem um concierto de heavy metal e estão as crianças de sete anos os filhos das feirantes os vecinhos e os pais vienen e falam ah, o meu filho está aqui eu posso pegar a ele que já tem que llantar na casa e então os pais ganaram confiança porque quando se fortalece os laços comunitários a gestão do público a confiança com responsabilidade sobre o público também a comunidade funciona como uma rede de amparo uma rede de cuidado então a gente sabe que seus filhos vão estar cuidados em nosso espaço nós trabalhamos muito com os artistas que vêm os grupos de música para falar de que a gente vem não só a fazer um show da música vem a compartilhar com a gente fazer um vínculo comunitário e de cuidado e que se eu gosto de beber álcool ou pegar drogas para fazer meu concierto se eu vou a um espaço que é comunitário eu não posso fazer o mesmo do mesmo jeito porque vou fazer um espaço compartilhado de corresponsabilidade e o que aconteça em seu concierto vai incidir na relação que temos com a comunidade então como conseguimos cuidar o espaço e as relações então a comunidade é um vínculo de afetividade como falou o Silma que nós colocamos nos cadernos de conversas mas também é fundamentalmente um vínculo de cuidado e amparo coletivo de corresponsabilidade de preocupação de ocupação sobre os outros as outras que estão fazendo com sua vida como eu me corresponsabilizo sobre as vidas compartilhadas sem pretender assumir a vida do outro fortalecendo sua autonomia e isso foi parte da nossa estratégia de trabalho por exemplo com esses encontros artísticos culturales muitos grupos nasceram em Guainatampo de literatura de teatro de música outros centros culturais e quando nascem sempre falamos esse grupo não pode ser um grupo de Guainatampo nós não temos elencos de música de teatro de narração oral de pintores não se nasce um grupo a partir de nosso encontro fomentamos sua autonomia para que dialoguem reciprocidade igual igual com nós parte de nossa estratégia porque entendemos que o comunitário só pode ser responsável da gestão do comum do partido do público e que o público não só o estatal se assume coletivamente que os sujeitos são autônomos e necessitamos construir acordos de convivência que garantissem um mínimo de igualdade que não é o mesmo que homogeneidade que não seja simétrico na redistribuição por isso falamos muito de reciprocidade e redistribuição aí é que trabalhamos por exemplo agora no escenário da pandemia das quarentenas e então todo o problema da escolaridade das crianças né toda a virtualização complicada nós construímos uma coisa uma coisa que falamos a escolita do bem viver para as crianças seis não de quatro a doze anos e estão vinhando a Uainatamba a ter atividades presenciais com mecanismos de bioseguridade mas que a gente sepa que vamos a fazer e quando nós falamos quando a gente falamos nós não podemos garantir que a gente aqui não fique doente não conhecemos ainda como funciona o vírus mas sim podemos garantir que nós e vocês pais filhos vamos a poner nosso máximo esforço em cuidarnos colectivamente porque somos corresponsáveis das vidas dos outros e das nossas né e então isso foi fundamental para que os pais as pessoas confiem e que seus filhos podam ir ao Uainatamba a fazer actividades presenciais três vezes por semana como estamos funcionando agora em plena pandemia nós volvimos a atividades de rua em junho do ano passado o cenário da pandemia havia empezado em março em nossos países e veniam as quarentenas e todo o enfejamento março abril maio em junho já voltamos para a rua falamos assim nós não podemos resolver o tema da saúde temos que voltar para a comunidade e temos que compreender que a comunidade faz colectivamente gestão da saúde dos corpos da vida das pessoas do acompanhamento das pessoas tomando medidas de bioseguridade tomando cuidado mas não isolando a vida então saímos outra vez para a rua estamos fazendo atividades o tema político aparece o tempo todo quando nós iniciamos o o neoliberalismo total era victorioso e o relato o meta-relato do mundo o fim do mundo o modelo único civilizatório a globalização e nós salimos falando de diversidade cultural de plurinacionalidade de outros campos dos saberes dos mínimos da ciência da cultura ocidental dos modelos artísticos ocidentais e nós colocamos no debate da pluralidade nesse cenário quando chegou o governo de Evo Morales do movimento socialismo e se falou do estado princional isso foi uma puxada muito grande ao tipo de trabalho que nós fazíamos mas mantenemos mesmo assim nossa autonomia sempre falamos que não é possível mesmo que haja um governo que se aproxime melhor aos nossos desejos e intenções não podemos jamais perder nossa autonomia que a capacidade das experiências de cultura viva é a possibilidade de sua autonomia é a sustentabilidade de seus processos organizativos e públicos nós economicamente falamos sempre depois de dois anos de vida nós nascemos no ano 95 no ano 97 eu acho vindo uma agência de financiamento internacional e ofereceu para nós um grande financiamento para nosso trabalho e isso produjo nossa primeira crise em nosso equipe e em esse time de trabalho em equipe de trabalho debatimos se fazia que um ingresso econômico grande um recurso econômico grande muito dinheiro era proveitoso ou não para nosso trabalho e aí decidimos uma coisa que nunca mudamos até agora que jamais mais do 50% das coisas que nós fazemos que a metade das coisas que nós fazemos pode ser que sejam com recursos ou financiamento externo seja do governo ou seja dos organismos internacionais ou seja de quem fosse é dizer a metade mais um das coisas que nós fazemos cada ano tem que ser por ingressos próprios econômicos por capacidade de sostenimento próprio e isso foi o que nos dá a existência 26 anos depois e não só não morimos 26 anos depois como Sima falou muitas experiências nascem vão e se diluem não só não morimos 26 anos depois mas fomos criando essas redes da diversidade que hoje somos 12 organizações actuando em outras cidades mas tampouco nunca tivemos um crescimento assim gigante porque crescemos em nossas possibilidades de sustentabilidade se a metade das coisas a metade mais uma das coisas que fazemos tem que ser autosustentadas nosso crescimento está limitado por nossas capacidades de sustentabilidade isso é o que nos coloca um limite então pode vir um financiamento internacional ou um financiamento do estado do governo que é gigante mas se isso é maior ao que nós aportamos nós não recebimos isso porque vamos fazer um crescimento artificial que não vamos conseguir sostener depois e isso é o que nos dá garantia entre outras coisas de sostenibilidade de 26 anos depois e das redes da diversidade funcionando em rede com 12 organizações de trabalho então o territorial comunitário fazem parte de toda nossa estratégia agora quando chegamos a esse espaço que é o espaço do local eu falava o Ainatambo minha organização atua em três territórios dois em a cidade do Alto do Ia Dolores esse nosso território e outro distrito 8 que é Sencata onde foi a massacre do ano passado do ano 2019 com o golpe a massacre que aconteceu em Sencata nesse território nós atuamos aí atuamos dois organizações da rede da diversidade que fazemos todo um trabalho territorial sostenido lá e atuamos em um base popular na cidade de La Paz que o nome deles é Pazanqueri de todos esses territórios vocês podem encontrar vídeos do nosso trabalho cotidiano em esse canal o Ainatambo canal em Youtube ou vocês buscam losmuros.org que é nosso jornal e aí tem muitas notas sobre o que nós fazemos nesse trabalho territorial mas sempre em cada trabalho territorial intentamos trabalhar pouco a pouco com os vecinhos a reconstrução da memória da história porque o vínculo com o ancestral com a memória com os sujeitos de antes com nossos pais com nossas mães com nossos avós do território se convirtam um elemento fundamental articulador da comunidade e também a partir disso podemos recartografiar reabitar nós falamos a cidade com outro sentido e disputamos a partir de sua gestão do público a gestão do comum tomo decisão sobre meu território e isso a partir do trabalho cultural como é que muitos de vocês fazem mas compreendido que o cultural não é só a exposição do show do evento cultural é o cultural tocando os modos de vida minhas múltiplas relações a vida inteira questionando-me a vida e o jeito em que eu moro neste mundo e me relaciono com outros seres humanos com a natureza nós sempre falamos com a ancestralidade a memória e a dimensão do espiritual sagrado essas formas de vida são as que compõem desde o nosso aprendizagem dos mundos indígenas a comunidade a relação dessa comunidade mais alá dos seres humanos o que garantiza uma certa potencialidade na gestão do público do que isso a partir das perguntas ou comentários a gente está agora oi oi Mário é a gente está agora com a Ailton aqui na sala também a Ailton é compositor é professor vai estar aqui já com a gente tem mais gente que vai entrar agora também nessa sala o nosso companheiro Inácio está aqui esse é o Inácio o nosso brior aqui nosso querido aqui aqui são nossos músicos compositores a gente vai já chamar mais gente aqui para a gente matar um pouco essa vontade de ver gente falar um pouquinho mais perto mas essa sua fala tem uma dimensão que eu quero reforçar dentro das nossas comunidades tem muito do que a gente já faz eu acho que esse vínculo da comunidade com o entorno esse cuidado porque nós estamos em comunidades rurais então essas práticas do coletivo essas práticas do cuidado uma família ampliada isso é muito presente ainda mesmo você tendo todo um avanço hoje das relações de mercado das mercadorias você tendo mudanças de geração já que nós percebemos no sentido de puxar as novas gerações para fora dessas comunidades então esse trabalho cultural ele tem sido muito importante para a questão da identidade de se falar assim eu sou do assentamento tal eu nasci ali a minha música fala disso o meu teatro fala disso não é qualquer teatro não é qualquer música não é qualquer som é um som que já traz a nossa história é um som que nos coloca nesse mundo agora e que também disputa um lugar que disputa esse espaço a questão cultural é também disputar um espaço hoje nesse mundo então essas questões elas dialogam muito perto com as questões que a gente trabalha acho que tem um encontro mas tem algumas outras que você traz que eu coloco para o grupo para a gente ir aprofundando principalmente nesse contexto que nós estamos atravessando eu acho que há dimensões que foram algumas se fortaleceram e outras se fragilizaram eu acho que a própria questão da economia né essa acho que é um tema para a gente aprofundar depois eu estava vendo essa questão da reciprocidade né de fortalecer essa questão dos vínculos né essa as próprias digamos assim um lugar que é maior do que o agora eu acho que nesse processo a gente acabou muito operando talvez muito no cotidiano eu acho que ter um horizonte eu digo eu sou de uma geração que sonha assim se uma mas a gente tem que sonhar maior a gente não pode andar só olhando aqui a gente tem que eu só estou viva porque eu acredito que é possível a gente fazer um mundo melhor senão eu não estava mais vivo juro por Deus sabe então a gente fortalecer esse sonho coletivo que ao tempo todo isso é uma luta muito forte contra isso então esses sonhos coletivos nessa ideia dos territórios dos respeitos acho que são muitos elementos que você traz dessa questão para ampliar e uma outro aspecto Mário assim que para nós no Brasil você já respondeu uma questão que é essa questão dos recursos né assim essa dependência que se gera do recurso público e que gera uma dependência e ao mesmo tempo tira a sua capacidade de fazer porque se eu dependo eu só caminho se eu tiver aquilo se eu não tiver aquilo eu não caminho então a gente tem também muito conversado sobre isso e o a cultura no Brasil ela tem muitas dificuldades hoje porque ao mesmo tempo que defendemos o direito ao apoio ao recurso do Estado nós também defendemos que é preciso manter essa relação de independência acho que essa o que você traz assim eu não conheço no Brasil nenhuma entidade com essa não 50% eu eu coloco eu só recebo até 50% assim tão definido não a gente diz muito assim a gente faz se a gente não nós somos inclusive um exemplo disso né a gente tem feito acho que o Inácio né acho que o Inácio é a pessoa que mais trata com clareza com ética dessa relação o Inácio quando chega um recurso público a gente abre uma discussão imensa porque é sempre eu não quero o que é que isso vai trazer então a gente tem um tensionamento nesse lugar né enquanto grupos enquanto digamos assim nem na rede a gente essa questão ainda é um pouco mais diluída mas o Brasil como um todo essas questões elas são muito delicadas para como lidar com isso então acho que é uma referência muito interessante essa que você traz o Ailton ele fez uma pergunta aqui que ele ele vai perguntando se esse contexto hoje né da situação política atual né no caso né do retorno né do MAS no poder se isso interfere no trabalho de vocês ou como que a cultura viva ela se se como é que eu diria a palavra ela se a presença política digamos assim nesse contexto da Bolívia como que é isso se tem uma interferência maior se não tem ou se caminhamos em todos estamos isso não faz tanta diferença são duas coisas breves uma coisa em torno dos recursos econômicos dessa distribuição eu posso dizer que o balanço que nós fizemos nos últimos três anos eu acho é mais entre os 70 e 80% das coisas que hoje fazemos é recurso próprio é coisa que nós temos conseguido consolidar como ingresso próprio e só entre o 20 e o 30% acontece a partir de projetos via estado ou via cooperação internacional ou outros fondos de financiamento então nós conseguimos um nível de entre 70 e 80% de sostenibilidade própria e desde aí podemos falar de uma sostenibilidade que nos permitiu viver este tempo e foi isso que inclusive nos momentos mais difíceis da pandemia e dos processos de quarentenas que conseguimos responder as necessidades mínimas das pessoas do equipe das famílias do nosso equipo de rede e da vida das nossas organizações então temos uns mecanismos internos de redistribuição e de atender as situações de emergência para facilitar e permitir o cuidado da comunidade do coletivo não é sensível porque exige um processo de alta confiança precisa tener muita confiança hoje essa maluca que temos essa caixa de aosos eu não sei como se fala em português aosos eu acho que dá para compreender espero que sim mas essa caixa que começou em setembro do ano passado hoje tem um fundo compartilhado muito interessante temos conseguido mais do que nós esperávamos como teto de ingresso econômico compartido temos mais que isso e isso nos vai permitir dar um salto também em nossos mecanismos de sostenibilidade e acho que é uma das coisas que nós podemos sentir que podemos compartilhar com outros porque temos acumulado uma experiência no tema não é a melhor tem muitas ainda limitações muitas fraquezas tem muitas debilidades mas é um avanço depois de muitos anos em nossa capacidade de gestão de nossa própria experiência com muitas contradicções não é uma coisa que é todo lindo e fantástico tem muitas contradicções muitos momentos de crise muitas disputas internas também às vezes mas conseguimos colocar o bem comum por encima das próprias disputas internas nossas e o político afeta sempre permanentemente quando aconteceu o golpe no ano 2019 não só nossas redes mas o tecido de cultura viva comunitária foi um ator fundamental eu posso falar que a primeira mobilização contra depois do golpe quando começou a pandemia e ninguém tinha muita vontade de sair para a rua a primeira mobilização da rua organizou o tecido de cultura viva comunitária para o tema das políticas culturais do governo nascido a partir do golpe então foi a primeira mobilização da rua e foi simbolicamente o país um elemento muito importante de resistência a lo que estava acontecendo no político porque não é o tema solo do golpe o golpe vinho cargado de um discurso de um reempurje uma vigorização das visões racistas coloniais profundamente discriminadoras patriarcales sobre a sociedade e o tecido de cultura viva comunitária respondeu a isso é interessante por exemplo as víctimas das massacres no alto do 19 de novembro do ano passado elas tinham um nível de confiança muito grande com o tecido de cultura viva comunitária porque encontram que foi um tecido autêntico no trabalho de cuidado de proteção de disponibilizar a vida nós como somos um meio de comunicação também transmitimos a massacre fomos um dos dois meios únicos bolivianos que transmitiram toda a repressão militar sobre o território e visibilizamos então fomos uma referência fundamental a gente do território ela não queria que os meios bolivianos os grandes meios a grande mídia ingresse ao território porque a grande mídia estava pactada com o golpe então a gente protegia e não permitia que a grande mídia ingresse nós ingressamos com outro medio boliviano e alguns médios internacionais e isso foi possível fazer em uma rede de cultura viva comunitária porque nós como médio nós somos um equipe pequeno nós somos uma organização pequena eu sempre falo eu não sei como é pior você fala aquele bichinho que fica na cabeça nos cabelos eu sempre falo nós somos um peor com um solo olho e isso é o que somos assim de pequenos somos mas se articulamos em rede podemos fazer coisas então nós não poderíamos ter feito esse trabalho do ano 2019 que foi muito importante politicamente sem o tecido de cultura viva comunitária se ativou o tecido completo e cuidamos entre o tecido teníamos amenazas de toma de nossa rádio de nosso espaço porque éramos um dos poucos médios que resistíamos o golpe mas o tecido os vecinhos fizeram certa proteção cuidado e não acontecia mais nada então está mas não ficamos isso é muito importante o tema político inclui os processos cruza nosso trabalho é inevitável mas uma coisa que sempre cuidamos já falei esse momento é nossa autonomia mesmo que tengamos uma atuação política importante e nesse momento do ano 2019 eu acho que foi muito importante como tecido de cultura de cultura comunitária e coletivo não perdemos nossa autonomia frente ao governo hoje o mais governa e podemos ainda sostener elementos críticos como o governo do movimento ao socialismo podemos mantener a mobilização se é necessário frente a coisas que faça o governo porque já fez bastante besteira também no anterior período do Evo Morales mas não é mesmo ter a besteira do movimento do socialismo no governo que a besteira da direita da pior direita no governo vocês lo sabem com Bolsonaro então isso não leva a perder a autonomia este elemento da autonomia política e autonomia econômica de nossas experiências eu acho que é fundamental no debate da cultura viva comunitária perfeito a hora peraí ainda a gente já está Mário chegando ao final acho que a gente para esse momento de hoje nós estamos convidando mais companheiros nossos da rede para estar aqui junto na próxima nós vamos fazer pelo MIT eu acho que a gente fica mais pertinho acho que o MIT pode juntar mais gente quem está chegando mais depois cada um vai se apresentar dizer de onde é para a gente fazer esse encerramento temos música e poesia é outra poeta essa menina que entrou agora fez uma poesia linda das mulheres para o dia das mulheres já está aqui cadê Gis é filho é Eurilene tem muita gente não sei se vai entrar todo mundo de uma vez não sei quantos ficam deixa eu ver quem mais vamos lá Gis aqui é nossa menina ela veio arrasando olha aqui o batom dela gente eu hoje vim 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 então gente acho que agora acho que cada um ele faz a sua saudação a gente tem uma poesia das mulheres que vai ser recitada o Inácio vai encerrar com a música composta por ele e a gente deu uma forcinha juntos e a gente queria que cada companheiro fizesse uma saudação um momento para a gente pelo menos poder se ver se olhar assim mas é um momento importante para a gente aí o Tom Brasil nosso companheiro do MST aqui boa noite todos e todas sem som está sem som não está ouvindo não está ouvindo não está ouvindo não está ouvindo ainda não mais alto oi me escuta agora não oi 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 me escuta vamos agir enquanto você tenta melhorar o seu microfone ainda não escuta não diz enquanto ele ajeita lá diz ah certo vamos aqui também hoje parece que a internet de todos fez o favor de divulgar então assim gente é é mais nesse sentido de mais uma vez boa noite né como é bom estar com vocês mais esse momento como é bom estar com o Mário mais esse momento e eu estou muito feliz com toda essa troca com todo esse conhecimento isso foi muito importante né isso é fundamental é muito bom a gente conhecer outras experiências e estar junto nessa rede e isso foi muito incrível então assim a todos né Mário muito obrigado por a troca e a todos os companheiros e companheiras da rede PACRA muito obrigado por todo esse tempo que a gente caminha junto e vamos nós e boa noite cheiro diz Ailton Oi me escutam agora sim opa então boa noite a todos e todas prazer estar com vocês foi uma conversa muito boa né parece muito mais uma aula foi bem uma aula interessante dizer assim que nós estamos muito felizes apesar dos desafios que estamos enfrentando aqui né com essa pandemia cada vez mais forte mas são experiências como essas que a gente conhece que nos conhece e nos dão indicativos e que nós podemos superar tudo isso então muito obrigado pelo pela sua explanação pelo que você falou por contar a sua experiência a experiência de vocês que é muito bonita um grande abraço a todos e todas esperamos encontrar em breve Glaucio Mar nossa companheira que vem lá do mar Mário Glaucio Mar é do grupo das mulheres lá de Caetanos boa noite boa noite pronto né como a companheira já falou né sou aqui de Caetanos do assentamento Sabiaguaba faço parte do grupo de mulheres um grupo que tem muita história para contar né e aí faço parte também do grupo de teatro frutos da arte aqui de Caetanos e aí assim eu achei muito interessante esse momento de hoje né e aí quando você falou das crianças eu lembrei de algo que aconteceu lá na minha infância é comentei lá não é de que quando a gente leva as crianças para esses espaços a partir dali elas vão aprendendo a construir a partir do que elas vão vendo elas vão construindo o mundo delas e aí nós aqui do grupo de mulheres quando iniciou né a questão do machismo era bem mais forte do que é agora não que agora não tem porque a gente sabe que tem né mas era de uma forma bem clara bem viva né e aí os esposos eles não ficavam com as crianças e as mães elas tinham que levar e eu fui uma e entre outras meninas aqui que a minha mãe levava para as ações para as atividades né e a partir daí desse desses momentos nós fomos aprendendo e hoje sou uma das pessoas que está à frente do grupo de mulheres assim como outras meninas que passaram por essa construção também né por isso eu citei essa questão da criança desde pequenininha estar nesse âmbito nesse ambiente porque é muito importante é isso Glaucia você quer dizer só um trechinho da sua poesia das mulheres que você compôs pode ser posso sim só um trechinho não manda ver manda ver o título é ser mulher ser mulher nesse mundão nos requer muito cuidado além de tudo ousadia para mostrar o seu nosso recado ecoando nossa voz nesse mundo desregrado é preciso ousadia para mostrar o que se quer é preciso ter coragem para se ser uma mulher é preciso gritar alto com força e com muita fé mais? mais mais um pouquinho é preciso nos impor colocar nossas ideias conhecer a nossa luta para poder desfrutar dela entender que o feminismo já abriu muitas janelas ser mulher é das mãos caminhar pelas estradas é ser forte é ser valente nessa longa caminhada ser mulher é ser feliz e também empoderada levante sua cabeça não se sinta envergonhada para ser mulher nessa vida é preciso ser ousada não aceite que alguns digam que tu não sabes de nada pois és muito inteligente e claro super dotada cheia de qualidades que devem ser preservadas ser mulher ser feliz sem depender de mais nada pausa ou continua bravo 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 tem o vídeo tá gravado né ela é mais válida nós fizemos um vídeo com algumas mulheres do grupo e algumas meninas do grupo de teatro agora a gente tem um desafio Mário nesse trabalho que é passar para gerações né porque como a gente está na comunidade a grande questão é garantir que esse trabalho nele vem as mães as filhas os netos então acho que esse tem sido uma das grandes coisas que a gente tem conseguido assim é muito lindo assim tem a mãe aí já tem a filha a Gislaine tinha quantos anos de 17 né 14 14 né assim então vem passando assim com 30 e se responsabilizando por esse trabalho né o que eles têm que devolver o que eles receberam devolver para as próximas gerações e aí vai gerando esses vínculos né e essa coletividade vai sendo alimentada e agora o nosso tão esperado Inácio que era para fazer a abertura agora vai fazer o nosso nosso momento de encerramento com você Inácio sua saudação e a música tá ouvindo dá para ouvir mais alto um pouquinho mais alto um pouquinho deixa eu aproximar aqui tá ouvindo bem melhorou sim melhorou boa noite nossa uma alegria imensa estar com vocês uma comitiva um grupo aí muito forte muito bom coisa boa aí parabéns Josmar Slime Ailton Silma Mário prazer imenso coisa boa escutar você nossa nossa a gente sente-se tão fortalecido a gente sente-se tão mais aproximado agora de você entende essas vezes que a gente estudia e escutou essas vezes que a gente participou com você assim da sua palestra essa partilha que você faz dos seus saberes isso é é incrível é muito bom e nos fortalece muito então é um prazer imenso trabalhar com com esse grupão com o Pacra essa aproximação com com vai na tambor pra gente é é fortalecedor eu sou Inácio daqui do ciclo ouvido estamos no assentamento barrado de Pentecoste aqui no Ceará é o ciclo ouvido é uma atividade de que tem como eixo sim de atuação uma nova relação a busca de uma nova relação com a terra estamos no assentamento por isso a gente não quer repetir reproduzir as relações passadas dos patrões a gente busca inovar e não ser mais um agronegocinho no assentamento buscamos resgatar as cimentas naturais cimentas de violas e a gente fez caminhadas de bicicleta inclusive parte da América Latina a gente pedalou eu e a companheira Ivânia pode procurar ciclo ouvido documentário completo no Youtube que você vai se entregar um pouco mais dessa história e a atuação da gente é nesse sentido de se fortalecer a poética da gente a borda temática que a gente já trabalha já atua sobre ela é a justiça socioambiental é o resgate das sementes é o contraponto ao agronegócio a sua política os seus transgênicos as queimadas ao veneno então tudo isso aí a nossa atuação artística e poética ela vai nesse sentido fortalecer o movimento pela pela libertação geral dos explorados que a libertação realmente aconteça a terra pra gente é um espaço político ocupado pelos trabalhadores não é um fim em si mas é um início é uma trincheira e por isso nós estamos aqui e eu e a Silma nós fizemos um poema quando gravamos a rede a rede de diversidade cultural muito massa também muito e a gente sente família aí e a gente está ainda não está bem bem ensaiado mas a gente vai aqui pelo menos fazer uma forma uma espécie de declamação quase cantada vai notando do noreste do Brasil o deserto o deserto e vegetação e as tierras de Ceará há um reino sem restação com uma nova lei que diz que amar ser livre e feliz se converte em obrigação de sermos um só coração é a lei da natureza onde a vida é majestade e seu trono está chamado de solidariedade sua nova lei e essência o acordo de convivência é a paz em a pluridão e a plurinacionalidade toda regra do viver se converte hoje em amistício julgar juzgar por a diferença isso jamais tendrá permissão e o nosso primeiro passo é transformar o abraço em o principal exercício 26 anos guainatando rede da diversidade a América Latina abraça que celebra a pluridade aí aí no alto Bolívia onde a cultura viva comunitária é a verdade oi gente é simples humilde mas é de coração graças Inácio graças então a gente quer mais uma vez agradecer o Mário né por estar aqui com a gente reforçar para todos que nós vamos continuar esse diálogo na próxima terça-feira né aprofundando algumas questões mais trazendo também o trabalho em rede acho que é algo muito importante essa experiência da rede pela diversidade né para a gente que se organiza em rede também fazer essa troca de experiências é agradecer Luanda Lopes a gente tem aqui muita gente a gente está com o pessoal do grupo do Mukiarte peso tem o pessoal lá de Santana Monsenhor Tabosa o pessoal de Canindé também de todos os santos o pessoal de Tiracanga lá de Canindé também o pessoal dos indígenas Canindé também passaram por aqui então a gente reforça né esse convite para vocês para todo mundo que está aqui na terça-feira agradecemos ao Carlos né que está aqui com a gente o tempo todo é um apoio tão solidário gente é algo tão importante numa hora dessa você ter alguém que está ali assim não é assim né para a gente que está aprendendo para mim toda vida é uma experiência extremamente nova e tensa estar nessa nesse lugar aqui né assim sem poder ver todo mundo sem poder saber exatamente como as pessoas estão sentindo sem ter o olho no olho né o abraço assim é sempre muito desafiador é dizer mais uma vez que essa atividade é uma atividade né do prêmio arte e cultura do Ceará que tem como gestora dentro da rede o MUC-Arte né a entidade representativa e dizer também que nós vamos né além desse momento aqui vários temas né nós vamos ao longo desse período da nossa né do nosso tempo e aprofundando cada vez mais e nos fortalecendo acho que a criança do Mário chamou eu deixei ele voltar para a gente dar tchau todo mundo junto porque ele sumiu da tela eu acho que ele foi atrás de alguma criança ali deixa eu só esperar ele voltar Inácio mas a internet chegou bombando viu demorou oi Mário então gente obrigada Mário você quer fazer mais alguma fala de despedida né de encerramento agora é com você Obrigado com vocês mesmo que seja a partir de uma de uma tela olhar seis pessoas cinco é um desfrute que ficar falando sem saber quem está detrás da tela né e a verdade que a maior capacidade de experiência e essa a possibilidade de produzir vigorizar criar comunidade é o encontro eu minha vida eu tive um tempo muito grande dois anos que eu pude ir com alguma frequência ao nordeste e visitar muitas comunidades camponesas lá acompanhar processos aí em Ceará em Paraíba em enfim algumas comunidades daí né então e para mim foi uma das experiências mais bonitas e mais gratificantes de minha vida um tempo de muita aprendizagem como vocês podem olhar não consegui aprender muito bem o português mas alguma coisa eu posso falar agora eu me enoui para buscar um material pensei que estava aqui perto de algumas das coisas que produzimos com algumas das comunidades lá a ver se para a próxima semana eu estava onde pensei não estava aí está parece em outro lugar vou buscar aí meus arquivos mas é um prazer para mim encontrar com a gente agradecer a poesia a música as falas os encontros os olhares os rostros as pessoas concretas que fazem os encontros e se vocês têm alguma coisa que talvez querem tentar aprofundar da nossa experiência com prazer na próxima semana se vocês acham que com isso é suficiente eu também fico tranquilo e vocês vocês marcarão os ritmos mas se há alguma coisa que tem ainda interesse de conversar na próxima semana seria bom para mim é tener algumas como inquietações isto eu gostaria aprofundar mais para pensar trazer alguma coisa um pouco mais organizada e que possa ajudar as suas experiências eu espero que algum dia a gente poder se encontrar para dar um abraço pessoal desses que são mais profundos obrigado obrigado por tudo Obrigada Mário Obrigada